Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês hoje? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Trazendo aqui mais um vídeo para o canal e hoje vamos alimpar essa capinha amarelada e encardida, gente. Essa capinha que era transparente e ela ficou desta forma. Olha, tá amarela e encardida. E a gente vai fazer uma soluçãozinha aqui pra poder tá tirando esse amarelado aqui dessa capinha. Deixar ela mais clarinha, certo? Bom, meus amores, aqui eu vou precisar de um recipiente, né? Que é pra gente tá colocando aqui dentro a nossa mistura. Eu vou colocar aqui dentro dessa minha vasilha aqui, gente, 200 ml de água morna, tá bom? Aqui eu tenho vinagre, como podem ver, olha. Vinagre de álcool. Pode ser qualquer vinagre, não precisa ser dessa marca, mas tem que ser vinagre de álcool, tá bom? Não pode ser vinagre de maçã, tem que ser vinagre de álcool. E aqui com a colher eu vou colocar duas colheres de sopa de vinagre. Uma, duas. A gente dá uma misturadinha assim que é pra dissolver na água. E agora, gente, ó, eu vou tá utilizando essa OX aqui, ó, que eu tenho aqui em casa. Não precisa ser dessa marca que eu tô usando aqui, mas tem que ser 40 volumes, tá bom? Tem que ser A ou X de 40 volumes pra poder dar certo. Se você for fazer com 10 volumes, 20, 30, não vai dar certo. Tem que ser de 40 volumes, tá bom? Porque ela é mais forte. Então é dessa daqui, ó, 40 volumes. Não precisa ser essa marca aqui. Pode ser qualquer outra marca, desde que seja 40 volumes, certo? E como eu coloquei duas colheres de sopa de vinagre, eu vou colocar quatro de OX. Eu vou doblar a quantidade que eu coloquei do vinagre. Essa OX aqui, gente, ela é bem forte, porque ela é 40 volumes. E vamos misturar aqui, ó. A gente tem que misturar muito bem, que é pra se dissolver, ó. Porque aqui tem... tem um... uns pouquinho, gente, olha. Uns gruminhos aqui da OX. Aí tem que dissolver ela muito bem. Aí eu vou pegar essa capinha, que tá encardida e amarelada, e vou mergulhar ela aqui dentro. E vou deixar essa capa de molho por uma hora, gente, quietinho, aqui dentro dessa vasilha, certo? Se você quiser colocar uma tampinha pra poder ficar melhor o processo, vai ficar melhor ainda, tá bom? Mas vou deixar aqui uma hora. E eu sei que tem gente que vai falar, ai, compensa mais comprar uma capinha do que fazer esse procedimento. Então vai lá e compra, certo? Vai ser uma forma de ajudar quem não tem dinheiro pra comprar uma capinha no momento. Eu sei que uma capinha não é tão cara, mas nem todo mundo pode comprar uma capinha. E pode estar fazendo em casa, gente. Aqui, ó, pra poder resolver, né? Vamos deixar aqui por uma hora e já já eu volto. Passado assim uma hora, né, com a nossa capinha de molho, agora olha só o tanto que ela clareou em vista do que tava. Agora vem mais um segredinho aqui pra gente dar um toque final aqui nessa capinha. Olha, eu vou usar pasta, gente, pasta de dente. Pode ser qualquer creme dental que você tem na casa de vocês. Coloca uma quantidade aí razoável. Vou colocar também bicarbonato de sódio. O bicarbonato vai ajudar no processo aqui do clareamento da nossa capinha. E aqui eu tenho essa escovinha, né, pra estar escovando. Você pode escovar também com uma escova que você usa para escovar os dentes que não usa mais. Olha, deixa eu colocar aqui que fica melhor pra vocês verem. Aqui eu vou esfregando por toda a capinha esse creme aqui, ó. Caiu até no chão. Vou botar aqui, que isso caiu. E na parte de trás, ó. Olha. Tchau. 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 Olha, gente. Terminei de enxaguar aqui, gente. Olha só como que ela ficou mais clara. Em visto do que tava, né, ela tava bem mais amarelinha, ó. Olha, até as beirinhas dela aqui, ó. Você dá pra perceber que ainda, gente, ó, que ainda tá um pouquinho amarelo. Mas só que ela tava um amarelo mais escuro. Em visto do que tava, ela limpou muito bem. Como vocês estão vendo, olha. Ela ficou bem mais limpinha, ó. Bem mais clara. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, né. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Ative também o sininho pra não perder nenhum vídeo quando eu postar por aqui. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.